Oi, gente! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo. Vou tentar gravar o vídeo hoje aqui. Talvez eu libero hoje mesmo domingo ou amanhã segunda. Vou gravar o meu dia, gente. Esses dias que passou aí, tava um tempo frio e eu fico desanimada pra gravar. Ia fazer tantas coisas, ia em caixinhas, comprar algumas coisas também. E não deu, mas hoje, domingo, que fica tudo fechado, abriu o sol, né? Mas vou gravar um pouco do meu dia aqui pra vocês verem, tá bom? Só pra não ficar sem vídeo. Mas eu ainda vou em caixinhas, comprar algumas coisinhas e gravar pra vocês, tá? Tá, a Netinha aqui tá deitada no sofá. A Netinha tá com olho ruim, vou mostrar ele pra vocês. Olha, gente. A Netinha tá com pano no rosto e batata ali no olho, porque o olho dele tá inchado. O olho dele tá inchado. Enchou do nada, olha lá a batata ali. E aí ele tá botando pra poder desinchar, passando colírio, essas coisas. Do nada o olho dele enchou, né? Aí ele tá em casa, né? O Sibeli tá ali fora, brincando, olha lá a cabeceira dela lá, ó. Gente. Olha, gente, o que a Sibeli tá fazendo? Aqui fica caindo água, né? Ela tá pegando e passando ali na parede. Eu vou comer um milho aqui agora, que eu pedi um frango pra gente almoçar. Pra ele, né, de almoçar. E vai chegar daqui a meia hora. Então tô comendo esse milho aqui. Lavei meu rosto com sabonete da Sibeli, da Xuxinha. Às vezes eu lavo com o da Granado, mas eu não comprei Granado esse mês. Aí eu lavei e passei esse negócio aqui, ó. Que é bom também, é... Tem filtro solar e vitamina C. E não precisa tirar do rosto, né? Aí agora a gente vai passar isso aqui em mim, ó. Que é anti-oleosidade. É gel anti-oleosidade. Aí eu vou passar. E a pele tá até melhorando. Eu tava cheio de manchinha aqui, ó. Tá melhorando. Olha aqui, desse lado. Passa aí em mim. Né? A gente tá com o óculos porque ele tá com o olho inchado. Bora, passa aí. Tem que ser esse aqui primeiro? Não, os outros eu já passei. Passa esse aí agora. Só em cima aqui da manchinha? Não, pra passar no rosto todo. Vai ter que pegar mais, que é muito pouco. É, agora vai escolher o nariz. E eu passo, gente, e tipo, o aspecto fica sem oleosidade mesmo a pele. Porque minha pele é muito, muito oleosa. Muito oleosa. No nariz também. Depois tu passa no teu pra você testar. Tá aqui, esse eu gostei. Agora tem um outro. Pô, quase passou no meu olho. Esse aqui é o outro que você comprou daquela vez? É, aquele outro de carvão, que é um sabonete. Não gostei, não? Não, tô falando... Não, tô falando... Não, tô falando... Tô falando aquele que você comprou daquela vez, vai na tua mãe. Não. Tive que tirar o áudio, pois estava tocando música aqui perto de casa. E aí ia pegar direitos autorais, por isso eu tô falando, mas vou botar uma musiquinha. Ó, ele vai secando. Vou pegar aqui pra vocês verem melhor. Minha pele já está com um aspecto de bem mais saudável, mais limpa. O frango chegou, gente. Vou lá pegar. Pera aí, já vai! Obrigada. Ai, gente, tá quente. Segura aqui, que tá quente. Toma. Ainda bem que mandou suquita, né? Porque suquita é melhor do que quatro ainda. Agora a gente vai almoçar. Não sei quem travou, né. O quê? O quê? Você viu quem travou? Eu não sei mesmo, eu não conheço como é que eu vou falar. O que é o júri, eu não sei quem é. O que júri é esse que você tá falando? Eu quero tomar batalha também. Você quer? Só o pão, ó, gente. E o frango com a batata e veio um suquita também. Agora eu vou esquentar o arroz, né. E farofa, né. E farofa, né. Muito bonito, gostei. E tá cheiroso, hein, gente. A gente já tá doido pra comer, ó, cara. Gente, a gente botou a comida dele, ó. Vai botar só o picão agora. R$40,00 esse combozinho com refrigerante, frango, batata, farofa. É, ó, o frango, gente. E veio a farofinha aqui, ó, também. Botei, gente, a comida da Sibeli, ó. Arroz, peijão, linguiça, batata e farofinha. Botei frango, que a Sibeli é bem, bem chatinha pra comer. E botei, pra mim, só pucão, arroz, batata, né, frango e farofinha. Botei azeite também, que eu amo azeite, comer azeite. E aí, tá gostoso? Vamos virar cliente? Acabamos de comer. Estamos aqui agora no sofá, ó. Cheio de sono já, porque o vintinho tá batendo aqui. É, vou esperar só um pouquinho. Foi jantar no fogo também, que é pra janta, né, porque a gente já almoçou. E vou esperar um pouquinho, vou mostrar a vocês alguns recebidos da Shopee. E aí eu vou gravar ali fora. Só que todo sábado e domingo eu fico tocando música aqui. E às vezes me atrapalha gravar. Mas daqui a pouco eu vou mostrar a vocês os recebidos, as coisas que eu comprei na Shopee, né. Espero que tá aqui quietinha. Eu tô com um negócio aqui no pé, doendo a beça. Não, uns falam que cravo, outros falam que é olho de peixe. Isso aqui, tá vendo? Ó. Só que a dor é por dentro, sabe? Aqui tá grosso, mas por dentro tá doendo muito. Acho que tá meio roxo já, né. E o netinho tá mexendo. Sabe aquela dor boa? Então. Que tu fica futucando, 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 futucando. E aí depois começa a doer bem mais, né, gente? Eu não digo esse óculos. Ai, gente. Agora eu vou sentar aqui pra mostrar a vocês as coisas que eu comprei. Chegou mais coisa, mas é os negócios do cantinho da Cideli. E aí eu vou mostrar só no vídeo, tá? E eu comprei bem mais coisas que vocês estavam querendo que eu comprasse. Eu também falei que eu ia comprar, gente. Comprei pote de montimento, comprei várias coisas. Mas aí eu tô esperando chegar, tá? E vou mostrar aqui pra vocês essas três coisas aqui. Que eu comprei. E quando chegar mais eu mostro vocês, tá? Ó, isso aqui é um... É um... Tomara que o áudio ainda esteja ruim. Calma aí, deixa eu ver aqui se tá. Tá ruim não. É porque tá ventando aqui. E eu aproveitei, né, a luz aqui do dia pra mim poder tá gravando a vocês. Ó, isso daqui é um escorredor de talheres, tá? Foi 12 reais, eu acho. Nem abri ainda. Ó, esse escorredor aqui de elefante. Ó, e aqui bota os talheres. E aqui sai água. Tipo, a gente lava e bota aqui. A água que fica encorçada aqui dentro, cai aqui. É... Nesse... Como é que se diz? Nesse negócio da frente do... Do elefante. Qual é o nome disso aqui, Netinho? Do elefante? Isso aqui é um escorredor. No escorredor de talher. Bota o talher aqui. E aqui sai a água. Não me respondeu, né? O que era pra responder. Tá vendo o jogo? Isso aqui, gente, foi uma carteira. Eu comprei por 6 reais. Vocês acreditam? Mas eu tava precisando. Comprei por 6 reais, ó. Preta. Tô abrindo agora com vocês. Ó. Pra botar cartão. Aí aqui tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 lugar pra botar, acho que cartão. Não sei, né? E tem essa parte aqui também. Eu acho que aqui que é cartão. É mais pra botar cartão. Porque acho que moeda nem tem como botar. Ah, tem. Tem como botar moeda aqui, ó. Foi 6 reais. E esse belozinho aqui, né? Pra poder não desgrudar. Comprei 3 biscoitos pra Cibeli. Desse daqui, ó. Ó a caixa aqui. Comprei 2 desse. E um da... Hello Kitty. Mas ela já comeu. Já comeu. Vem até um negócio aqui, ó. Só isso, gente. Tem as outras coisas que eu disse a vocês, né? Mas eu só vou mostrar em outro vídeo. Que é no vídeo montando ali o espacinho dela, tá? E também não dá pra ficar montando aqui agora. Aqui na varanda. Por causa que a cachorra teve filhote. A cachorra fica vindo aqui pra varanda. Senão a cachorra vai ficar entrando dentro e tudo mais, tá? A cachorra do meu soco. E aí não sei se eu vou esperar o muro ficar pronto pra mim montar. Ou eu monto lá dentro. Mas vocês vão vendo aí. Gostaram, gente, do elefantezinho? Que é pra botar talher. Ó. E também gostei da carteira. O Netinho tá lavando a moto dele aí. O Netinho só quer andar com o óculos. Agua o águas pra cima. Não, meu olho tá agido. Deixa eu ficar na gravidade. Tem uma foto ali. Eu tô ficando aqui. Tem sol de atura. Eu tô lavando a moto. Aí amanhã ele chove. O Netinho, eu tô lá. O Netinho, eu tô mal aura. O Netinho, eu tô lá. E aí, eu tô lá. O Netinho, eu tô lá. Quem é o primeiro suspeito? Quem é o primeiro suspeito? E quem é o segundo suspeito? Não, tá lá dentro, eu tô vendo o sessão da tarde. Pô, é o dia todo, sessão da tarde. O Alan sabe, tô no sofá deitado vendo o sessão da tarde. Quando eu tô tomando café, eu tô falando. Aí eu trabalho pra caralho. Aí o que a Nath tem que fazer? E comprar. Quando eu procuro pra comer, não tem. Por quê? Porque deu o sessão da tarde pra meia-noite. Pra meia-noite. Gente, agora estamos aqui na rua. Eu tô penteando meu cabelo na rua. E Cybele tá aqui brincando também. Olha só meu cabelo, todo embolado. Não. Mostra a Cybele. Deixa a pedra aí, cara. Não. Pedala aqui, ó. Pedala aqui, vai. Pedala. Pedala, pedala. Pedala. Vai pra trás. Pedala. Pedala. Pedala que o carro passou já. Pedala. Vira pra lá, ó. Vira pra lá. Pedala. Vira, vira, vira. Vira pra cá, ó. Pedala. Ó, vem, vem. Pedala pra frente. Gente, viemos aqui na rua. A Cybele já tomou banho. Eu também. Pra poder ficar um pouquinho com ela aqui na rua, eu vou procurar algum lugar aqui que vende sacolé, né? Daqui. Da rua. aqui, gente, vamos ver se tá vendendo sacolé aqui nessa barraquinha, que aqui é uma barraca. Papai, papai, papai. A pipa. É, a pipa. É, a pipa. A pipa. A pipa. Vamos. Gi, tá vindo um carro. Travessa logo. Comprar um sacolé. Vamos ver se tem, né? Eu vou querer de maracujá. Eu vou querer de maracujá. Você vende coxinha também? Aí você frita na hora ou só? Ah, eu só tenho que fazer de mim também, né? Às vezes eu fico dois, três, bota ali. Porque vai muito. Gente, comprei o sacolé. Pirulito! Você quer pirulito? Bota um aqui. Bate pra pirulito. Vai, bota um no carrinho. Pronto, vamos. Comprei de maracujá, né? A gente comprou de morango. Gente, já tá a noite. Já tá anoitecendo. E agora a gente vai pra igreja. Porque é seis e vinte e oito. Seis e vinte e oito agora. A gente vai se arrumar pra ir pra igreja. Esse bagulito aqui, ó. Chupa no picolé dela de pirulito. E a gente vai tomar banho agora pra ir pra igreja. E esse foi o nosso domingo, gente. Sim, ó. Já estamos arrumadas. E esse foi o vídeo, gente. Esse é o nosso final de domingo, né? Vamos ir na igreja e depois vamos voltar pra casa. Então, o vídeo fica por aqui, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E deixa o like aí e se inscreve no canal, tá? Já ia esquecer. Meu Instagram vai estar passando aqui na tela também. Se vocês quiserem lá me seguir, me segue que eu tô rum. A quinze mil seguidores lá no Instagram, tá bom? Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.